A pessoa tem que saber, porque se a música me levou para o teatro, o teatro me levou para a vida. Eu comecei cantando em quermesse com 4 anos de idade, depois cantei no Chacrinha com 8 anos para pôr uma TV em casa. Ganhar uma TV em 1973 era ter esses aparelhos de celular, era ação 50. Uma mãe me matricou no curso de teatro aos 10 anos de idade e nunca mais desci dali, estou há 47 anos em cima do palco. Então, a música me levou para o palco, o palco me levou para o teatro, o teatro me trouxe para a vida. Eu vou fazer um show agora em homenagem a uma das grandes musas da minha vida, que é Fafá de Belém. Eu tenho cinco musas da minha vida, Fafá, Ilha Cabral, Rogéria, Hebe e minha mãe. A primeira é minha mãe, claro. E aí o palco me uniu a elas, o palco me apresentou a elas. Eu vou fazer um show agora em Belo Horizonte, falando Nani Canta Fafá, que eu estou muito emocionada, porque a Fafá norteia a minha vida de A a Z com músicas, canções e situações. É isso, pode ser? Uma música quase ninguém conhece. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixe enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ai, que emoção, gente! Obrigada, meu Deus! Obrigada, Fafá! Obrigada, Serginho! Muito obrigada, gente! Tô nervosa, tá vendo? É engraçado eu ficar tímida, né? Mas eu tô... E ainda hoje a Leila aqui, tá fazendo uma...